Galerinha, tudo bom? Galerinha, tudo bom? Tudo bom, galerinha? É isso aí. Eu e minha irmã tá aqui na piscina e a gente vai fazer umas brincadeiras. A gente vai brincar na boia. Vamos fazer comida na piscina? Isso. Pode ser? A gente vai fazer muitas coisas aqui. Então assistam até o final. Isso. E dê muito? Isso. Dê muito like. Ah, meu gritinho tá fantástico. Laira, você queria fazer o quê? A boia. Quer subir lá? Quer. Será que eu vou deixar? Vou deixar eu. Tá bom, eu deixo. Você fica aqui pra mim pegar a boia? Pode ser? Pode ser. Vamos ver se você é obediente. Vamos ver se você é obediente. Ó, você vai ficar sentada aqui. A produção vai ficar perto de você e eu vou lá buscar a boia que tá muito longe. Então fica aí. Quando a irmã voltar, você nada aqui, tá? Já volto. Tá. Tchau. Você vai pegar a boia pra mim? É, ó. Tô indo buscar a boia pra você. Essa? Quero. Continua aí. Olha. Você vai colocar a boia? Colocar você aqui? É. Tá bom. Olha, que legal. Gostou? Deita aqui. É? Deita. Então deita. Nossa, olha isso. Olha isso. Que legal. Gostou? Não. Olha um pouquinho de água aí pra você. Vamos dar uma volta. Na água. Na piscina, na piscina. Fica aí. Piscina. Oh, tem alguma coisa ali. Ah, vamos embora. Vamos fazer comida? Ali? Com água? Quero fazer papá sim. Então vamos fazer papá. Isso. Deita aí que a gente já tá chegando, viu? Pronto. Chegamos. Chegamos. Quer descer? Quer? Isso. Vai, eu vou lá. Vamos embora. Temos aqui uma panelinha. Tem até um frango aqui. Pra gente fazer comidinha aqui na piscina. Vamos brincar aqui, tá bom? Você põe água aqui na panela. Pra gente fazer um arroz. Agora você espeja aqui a água. Consegue? Preciso. Então vai, espeja. Nossa, olha. Ó, tem a tampa também da panela. Ah, eu acho que eu vou ter que lavar esses pratos. Porque, tá bom, tá muito sujo. Pra gente poder comer, né? Almoçar um pouquinho. Muito gostoso. Hum, temos uma colher. Ó. Eu vou colocar um pouquinho aí, ó. Ai, que delícia. Hum. Aí, ó. Pra assar. Estouro. Ah, não. É pão. Esse daqui não assa. Aqui, a coxa de frango. Pra assar. Esse daqui, o que é isso? O que é isso, produção? Um croissant. Croissant. Pode ser. Aqui, um croissant e um pãozinho. Aqui tem uma frigideira. Dá pra gente pegar o pão na chapa. Aprenda com a Masterchef. E o óleo. Aprenda com a Masterchef. Poxa, gente. O Masterchef, viu? Olha o tanto esse. Forma até uma cascata, ó. Uhul. Olha a cascata, gente. Delícia. Isso, obrigado. Vou colocar. Vou colocar água. Vai, coloca bastante água aí. Tá. Bota. Hum, coloca. Quero cair. Quero cair. Cuidado. Deus o livre você cair. Tá muito gostoso aqui. Sério, gente. A piscina tá, ó. Maravilhosa. Quer sair, irmão? Você quer sair? Não. Vou clicar um pouquinho. Pode clicar um pouquinho na piscina? Pode. Pode clicar um pouquinho na piscina. Tá muito bom. Um pouquinho gelado. Tá um pouquinho gelado? Tá. Você achou? Hum, tá. Então tá um pouquinho gelado só. Ah, mas assim é gostoso um pouquinho gelado. Melhor do que muito quente, né? É verdade. Eita. Eu nunca vi um frango... Eu nunca vi um frango mergulhar. Vamos ver? Ó, ó. Ele vai subir, ó. Ih, tá ligado. Laira, ele nada, ó. Uou. Aqui. Que legal. Olha quem chegou. É, oi. É, oi. Vamos ver se ela sabe nadar? Não, não. Tá doido. Ih, esse daí não sai. Você não sai? Não. Molhou tudo. Molhou tudo? Ixi, Maria. Põe o lacinho nela de novo. Aqui, o mamadelo. Nossa, que mamadeira potente. Ó, deixa eu colocar aqui água. Pronto. Põe esse lacinho, né? Tanto que tá o laço. Pronto. Agora é só você dar pro neném. Vamos ver se ela sabe mergulhar. Socorro! Eita, quanta bolinha, Laira. Eita, pronto. Respira agora. Hum, tá fazendo sissi. Que louco. Sissi. Tá. Tá, então eu vou dar uma nozinha pra ela. Gostoso. Vou trocar a boia. Pode? Pode. Mas eu tenho que ir lá pegar primeiro. Nossa, Laira. Olha onde foi parar. Os copos, os pratos. Olha lá. Vixe Maria. Que isso? Aí a boia aqui, ó. Pode pôr o neném aí. Vamos ver se você consegue. Olha, o neném vai girar, ó. Ó. Um, dois, três e... Olha, Laira. Olha o neném girando, ó. Uhul. Pronto. O que você tá fazendo? Olha, ele tá sem as pernas. Cuidado, hein. Você quer subir aí? Sim. Quer? Sim. Já sei. Será que você sabe pular na piscina? Sabe. Sabe pular sozinha? Sabe. 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 Você sabe mesmo? Sabe mesmo? Sabe. Eu posso. Quer mais? Quer mais? Ó, mas agora vem mais perto aqui. Aí. Fica aí. Não, não. Quer mais? Aqui então, ó. Mais pertinho. Vem, não. Pera aí, ó. Você é aqui, ó. Vai. Ela conseguiu pular. Que legal. Mais. Quer mais? Quer mais? Vai, é a última vez, tá? Tá. Quer ver? Não, aqui mais perto. Vai. Agora chega. Só um pouquinho? Oi? Só um pouquinho? Nem um pouquinho. Só um pouquinho? Só um pouquinho, sim? E o neném tá lá tomando um bronze. Tá tomando um sol, ó. Gente, ó, Laira. A gente tá no fundo agora. Será que você consegue pular aqui no fundo? Consegue. Consegue? Consegue. Porque a gente tava lá no raso. Agora a gente tá no fundo. Vamos ver? Vamos ver se você consegue. Tá? Aí mesmo, tá? Ó, você pula alto aqui, né, irmã? Tá bom? Vai. Uh, conseguiu. Você pulou aqui, né, irmã? Olha. Pulou. Hum, que legal. Olha, que gostoso. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Dê muito like aí e se inscreva, tá? Porque você pulou sozinha. Pulou sozinha, gente. Isso, pulou sozinha aqui, ó. No fundo. Parabéns, hein? Parabéns. 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 Parabéns.